Quando você vai embora, minha vida chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sou a melhor posição, dá muito tesão, se envolve nega e não para Eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola, eu vou te pegar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola, eu vou te pegar daquele jeito Gatinha, só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você, vem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha, só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você, vem meu coração, vem me dar tesão devagar Você vai embora, minha vida chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Ficar mais um segundo só pra gente amar Suba a melhor posição Dá muito ortezão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amarra Vem, é bola, vem, é bola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta, vem Rebola, vem, é bola Que eu vou te pegar daquele jeito Então, gatinha, é só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, é só você E meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, é só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, é só você Vem, meu coração Vem, meu coração Vem, me dá tesão devagar Eu não sei se apaixonar Obrigado.